Meus queridos e minhas queridas, seguinte, eu sei que muita gente está interessada aí no TJ de São Paulo, aproveita essa grande oportunidade, três simulados e a maratona, mas se você fizer a inscrição na maratona, claro, você vai ter essa grande oportunidade de conhecer um dos nossos simulados, vamos disponibilizar o primeiro simulado gratuitamente para quem ainda não fez, beleza? Comprou a maratona, ganhou o primeiro simulado, essa promoção, claro, vai até o dia do nosso concurso, dia 11 de junho, aproveita e vem correr com a gente, mesmo que você esteja em outros cursos, eu quero ter o seu nome entre os aprovados, nós vamos investir em você, então vem com a gente!